Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, tá um friozinho aqui na minha cidade. No vídeo de hoje, vi mostrar pra vocês a propagação rápida do colar de rubi. Pessoal, propaga muito rápido, é muito fácil. E fica lindo, 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 gente. Eu fiz essas mudas, por isso que tá aqui, gente, mais ou menos há uns dois meses. E olha isso já, que maravilha! Muito fácil, ela se propaga rapidamente. Gente, eu super indico pra quem quer ter seus vasos cheios. Olha, eu tirei mudas desse vaso. Como estava muito comprido, em cima estava secando. Aí eu tive que fazer mudas. Olha, cheia de flores. Que coisa mais linda, pessoal! Olha, muita florzinha. Vale a pena, porque é muito fácil. Ela cresce rapidamente. E a propagação também é muito rápida. Olha que lindo, gente. Mudinha dessa planta mãe. Olha, coloquei aqui nesse vaso cuia. Eu drenei embaixo. Eu dreno com isopor e o substrato que eu uso pras plantas aqui na minha casa. Olha isso, pessoal. Aqui tem uma folhinha de suculenta. Olha isso, gente. Olha que maravilha! Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. É muito fácil. Eu vou tirar uma mudinha pra vocês verem. Pessoal, olha isso. Eu vou tirar aqui. Muito fácil. Olha que linda. É que eu gostaria de tirar da planta mãe, mas tá com a mesa aqui impedindo minha passagem. Vou tirar aqui, ó. Pessoal, olha essa junçãozinha aqui, ó. Olha que eu venho aqui. Olha, pessoal. Deixa eu focar bem. Aí você enfia o raminho aqui, ó, na terra. Assim é mais rápido, pessoal. Pequenos, raminhos pequenos. Se você colocar ela toda dentro do vaso, é mais rápido. Eu fiz já algumas já caindo pra crescer mais rápido. Você pode fazer isso também. É muito simples. Nesse vaso, eu coloquei aqui dentro. Olha, gente. Posso até pegar essa raminho, esse ramo aqui. Olha, já nascendo as florzinhas. Tá vendo, pessoal? Rapidamente, você tem um belo vaso. Eu não aconselho de folha, não. Porque demora muito. E aí, com estaquia, rapidamente, não morreu nenhuma estaquia, nem um galinho. Olha, já tá dando florzinha. Então, vale a pena, pessoal. Olha que linda, já crescendo a mudinha. Maravilhoso. Então, é isso. Você pode apanhar com os galinhos. Está aqui. Olha, mais florzinha. Colocar o galinho na terra toda. Que ela enraiza. Ou, também, pode deixar pendente. Eu coloquei várias mudinhas. Porque estava bem grande, olha, da planta mãe. E, rapidamente... Olha isso, pessoal. Olha que maravilha. Muito lindo, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje, é a propagação do colar de rubi com sucesso. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o like de vocês, que é muito importante. Gratidão. Inscreva nos comentários, se vocês gostaram da propagação. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Gratidão. E aí E aí E aí